CAPÍTULO IV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 192. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, envolvendo o integrante da GMBH, deverá comunicar imediatamente à corrigedoria da GMBH, para adoção das medidas necessárias à sua imediata apuração. Parágrafo único. Quando o ato atribuído ao integrante da GMBH for definido como crime de ação pública incondicionada, o chefe da GMBH, ou quem tomar conhecimento do fato, dará imediato conhecimento à corrigedoria da GMBH, que providenciará a devida comunicação à autoridade competente, para as providências cabíveis. Artigo 193. As denúncias de irregularidades, formuladas por escrito ou reduzidas a termo, serão objeto de investigação, observado o seguinte. Inciso 1º. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar, a denúncia será arquivada. Inciso 2º. A denúncia desacompanhada de elemento de instrução não impede a abertura de apuração sumária ou de sindicância. Artigo 194. Da apuração sumária ou da sindicância poderá resultar Inciso 1º. Arquivamento, por falta de prova da existência do fato ou da sua autoria. Inciso 2º. Arquivamento, por falta de prova suficiente à aplicação da penalidade administrativa. Inciso 3º. Absolvição, por existência de prova de não ser o acusado autor do fato. Inciso 4º. Absolvição, por existência de prova de não ocorrência do fato ou por este não constituir infração de natureza disciplinar. Inciso 5º. Aplicação de penalidade de repreensão ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 6º. Instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 195. Do processo administrativo disciplinar poderá resultar arquivamento ou absolvição, na forma do disposto nos incisos IE 4 do artigo 194 desta lei, ou aplicação das penalidades previstas no artigo 147 desta lei. Artigo 196. Arquivados a apuração sumária, a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, com base no disposto nos incisos IE 2 do artigo 194 desta lei, poderão ser eles reabertos em vista de novas provas, desde que não haja ocorrido a prescrição, na forma do artigo 168 desta lei. § 1º. A decisão pela reabertura do procedimento caberá à corrigedoria da GMBH que, através de despacho fundamentado, expedirá nova portaria. § 2º. Os autos arquivados serão apensados aos novos. Artigo 197. A apuração sumária, a sindicância e o processo administrativo disciplinar poderão ser sobrestados, a qualquer tempo, mediante despacho fundamentado, pela autoridade que as determinar, caso seja necessária a conclusão de ato processual que demande a extensão dos prazos fixados à administração. Artigo 198. O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Patrimonial, mediante decisão fundamentada, poderá determinar o afastamento preventivo do integrante da GMBH, desde que necessário para garantir o curso normal de instrução. § 1º. O afastamento preventivo não implicará prejuízo da remuneração ou da contagem do tempo de serviço. § 2º. Caberá recurso ao prefeito, caso o tempo de afastamento preventivo supere 120 dias. Artigo 199. Não poderão proceder à sindicância ou compor a comissão do processo administrativo disciplinar cônjuge, companheiro ou parente do acusado, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro, terceiro, grau. Artigo 200. A apuração sumária, a sindicância ou o processo administrativo disciplinar serão conduzidos com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da administração. § 2º. As audiências e as reuniões que ocorram no curso dos procedimentos disciplinares terão caráter reservado. Artigo 201. Em qualquer fase de qualquer dos procedimentos, até a apresentação da defesa final, poderão ser juntando os documentos. § 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato não depender de conhecimento técnico de perito. Artigo 202. Testemunhe a pessoa que presta depoimento sob compromisso legal de dizer a verdade e não omití-la. § 1º. Se a testemunha for servidor público municipal, será intimada pessoalmente com comunicação formal à sua chefia imediata. § 2º. Se a testemunha não for servidor público municipal, será convidada a depor. Artigo 203. O depoimento será fielmente reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito, podendo consultar anotações. § 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. § 2º. Poderá ser feita a careação entre os depoentes, nipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem. § 2º. Aplicam-se subsidiariamente a sindicância ou ao processo administrativo disciplinar as normas dos códigos de processo civil e penal. Parágrafo único. O servidor que responder a sindicância ou ao processo administrativo disciplinar poderá, às suas expensas, extrair cópia integral ou parcial dos autos respectivos. Artigo 205. A autoridade sindicante, a processante ou aquela incumbida de aplicar a pena, será responsabilizada se der causa à prescrição de que trata o artigo 168 desta Lei. Artigo 206. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade indicada no artigo 165 desta Lei determinará seu registro nos assentamentos individuais do Guarda Municipal. Artigo 206. Extinta a punibilidade pela prescrição, afeta legais de renda Gwen chinavshr